E aí galera do canal, tudo certo? Então, boas festas pra vocês, feliz final de ano, bom ano novo E a maioria do pessoal sai pra viajar, quer levar a bicicleta junto e não sabe como Então hoje a gente vem trazer pra vocês alguns modelos de Transbike Pra você sair, ir pra praia, ir pra casa dos parentes, levar a bicicleta, dar um rolê em outras cidades É isso aí pessoal, segue a vinheta Então pessoal, existem alguns modelos de carros e Transbikes Então a gente vai mostrar aí o que fica melhor pra cada carro Ou seja, existem hoje os carros, os SUVs, que o pessoal acaba levando em cima Existem as caminhonetas, as picapes, né? Dá pra levar em cima da capota sim Existem os sedãs, os hatches Então assim, e pra cada tipo de carro, existem Transbikes que são compatíveis Ou não são compatíveis Isso vocês tem que ir na loja específica que vende Transbike E eles vão te indicar um modelo específico Transbikes, vamos começar pelos modelos de Transbikes Existem os de calhas, que vão em cima do teto Existem os modelos de tampo traseiro Que é aquele que vai grudado no tampo do carro Na onde, no Transbike, ali na parte do tampo Do porta-malas, né? Existem os modelos que vão na bola do engate Ou seja, naquela bolinha Então vai engatar na bolinha e tal E existe aquele ali, que é o modelo de ventosa pessoal Que são alguns Transbikes que tem mercado Algumas marcas antigas, outras marcas mais novas Que são colocados direto na lata do carro por sucção Ou seja, estilo aquelas ventosas que carregam vidro Que vai presa no vidro Esses são os modelos de Transbikes Então pessoal, pra você levar sua bicicleta sem se incomodar Qual que é a grande incomodação? Ah, saí pra viajar Saí de férias Tomei uma multa E acabei me incomodando com o transporte da bicicleta Então a gente trouxe aqui pra vocês a legislação Que se diz a respeito a isso Transporte de bike no veículo É a resolução número 349 De 17 de maio de 2010 No artigo 3º Diz o seguinte A carga ou a bicicleta Deve ser acondicionada e afixada De modo a não colocar em perigo as pessoas Nem cause danos a propriedades públicas ou privadas Não oculte as luzes de freio Os indicadores de direção E os dispositivos refletores Ou seja, luz de freio A luz de posição E a seta Não ultrapasse as dimensões autorizadas Para veículos conforme a resolução Número 310, 13 de maio de 2006 Artigo 4º Será obrigatório o uso da segunda placa traseira Nos veículos Na hipótese da carga ou a bicicleta Resultar no encobrimento total Ou parcial Da placa traseira Ou seja Não é que tem que tampar a placa Se ela estiver simplesmente atrapalhando a visão Você pode tomar uma multa E pode fazer com que até O policial mande você tirar a bicicleta do carro Ah, vou fazer o que? Se vira Tira a bike do carro Ponto É... A segunda placa será Aposta em local visível Ao lado direito da traseira do veículo Podendo ser instalada no para-choque Ou na carroceria Também Existem alguns transbikes Que ele já vem o local para a segunda placa Também funciona Ou seja Se a bike cobrir Ou parcial Ou fazer o encobrimento total Das sinalizações Da seta Luz de posição E Os piscas Você tem Obrigatoriamente Que colocar A régua de sinalização Ou seja Na régua de sinalização Ela vem A luz de posição Os piscas A luz de placa E o local Para você afixar a segunda placa Isso Alguns transbikes Você tem como colocar atrás Isso pessoal Estou falando para transbikes Que você vai transportar Atrás do carro Ou seja O transbike de tampo E o transbike de reboque É... Então assim Para transportar atrás Você tem que ter Essa... Essa peça Que é o sinalizador É... Falando em transbike de tampo A seguinte questão Para você ter esse sinalizador Você tem que ter tomada Atrás do carro Consequentemente Você tem que ter O reboque Ou seja Aquela bolinha Lá para engate de barco É... Automaticamente Acontece o seguinte Se você tem a bolinha Você não precisa Do transbike de tampo Eu pessoalmente Não gosto Do transbike de tampo Por que? Ele vai em contato Com o carro Corre o risco De riscar o carro Ele vai preso Por duas fitas em cima E duas fitas embaixo É... Segurança Depende da instalação Depende muito da instalação Ou seja Se não fizer a instalação Muito certinha Ele pode soltar Cair a bike Ocasionar um acidente O que Dá problema No artigo terceiro É... Enfim Se você vai usar O transbike Legalmente Para transportar Suas bicicletas Para praia Para... Fora da cidade Uso de reboque Ou uso de teto No caso de picapes É... No teto Acaba complicando um pouco Existem alguns transbikes Para a traseira Da picape É... Para quem usa Capota marítima Lona Ah não Não quero colocar a bicicleta Na minha Na traseira da minha caminhoneta Existe um... Umas travessas Se eu não me engano A Kiusi Que fabrica É uma das marcas Que eu conheço É... Que ela passa Debaixo do trilho Ou seja Tem o trilho Que segura a capota marítima Aqui em cima A capota marítima Do carro E o trilhozinho De alumínio Esse... Esse transbike Da Kiusi Esse... Essa travessa Ou seja Para você colocar o transbike Tu tem que ter a travessa Essa travessa Ela passa Debaixo dessa calha E a fixa por dentro Da lataria Do veículo Então isso Você pode usar A caminhoneta Com a capota marítima E os transbikes Em cima Da caçamba Da picape É... Para carros Sedãs Existe É compatível O modelo De rack de teto Que são as calhas Estou colocando para vocês Ah, meu carro Não tem como colocar Existe aquele ali Que é o de ventosa Pessoal O rack de ventosa Eu sou um adepto Do rack de ventosa Eu uso o rack de ventosa Já há algum tempo E... Ah, já vi cair Pessoal Eu também já vi cair Mas o que eu vi cair O pessoal fazer rack Daqueles de... Ventosa de vidro Da... Vonder Colocar em cima do carro E sim Não é 100% seguro Diferente de um transbike Por exemplo Hoje Marcas bem conhecidas 3HM Seasucker A Seasucker É a original Acho que é Que inventou Esse sistema de transbike Inclusive tem algum Tem um vídeo da Seasucker Eu vou colocar no final Um vídeo da Seasucker Que eles levantam A frente de uma Kombi Com um transbike desse Então assim Não é barato Porém É um transbike funcional E que você pode tirar De um carro E passar para o outro Diferente dos outros tipos De transbike Que você tem que ter o rack Tem que ter a parte Das travessas em cima Ou você tem que ter O engate Pessoal Esse foi mais um vídeo Do canal Valeu por assistir Deixe aí seu like Se inscreva no nosso vídeo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Boas férias Boa viagem Bom fim de ano Valeu Falou